Família, seja bem-vindos ao canal da Família Mello. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila. Não esqueça de deixar nesse vídeo o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sino de notificações para receber novos vídeos. Família, eu tive que tirar o áudio aí desse vídeo do YouTube, porque hoje foi culto online nesse domingo que eu estou mostrando para vocês como foi nosso domingo em quarentena. A qual já iniciou um culto maravilhoso, o culto aqui da igreja que nós frequentamos, que é da CCB, o culto online devido ao fechamento das igrejas, devido a essa pandemia aí do coronavírus. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueça de assistir o vídeo até o final, família. Não pule o vídeo e não esqueça também de compartilhar com seus amigos e familiares nas redes sociais, que é muito importante para o crescimento do canal. Família, após o culto online que nós assistimos aqui, nesse domingo, que eu estou mostrando para vocês aqui, domingo na quarentena, nossa rotina, porque tem bastante serviço. Aqui, ó, aqui eu passei, já tinha passado, antes de começar o culto, já tinha passado aqui bastante roupinha de tel, e ainda tem ainda roupa para poder passar. Está vendo? O ferro está ligado já. Aqui são as roupas que eu coloquei, que eu tirei aqui desse varalzinho, está vendo? Aí eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês. Família, esqueci de falar para vocês, eu estou usando aqui o ferro, ó, da Black & Dec. É muito bom o ferro. Gostei, super indício. Aí ele é a vapor. Aí, por enquanto, família, Ricardo Mello está aqui me ajudando, né, amor? Fala, família. Enquanto eu estou ali terminando de passar roupa, aí eu sempre falo, né, que esse aqui é um marido prendado, faz as coisas sem pedir. Está vendo? Ele está vendo que eu estou ali ocupada, aí está lavando aqui a loucinha, né, amor? Sim. Daqui a pouco nós vamos almoçar, aí a casa está um pouquinho bagunçada, né, amor? É. É, porque não tem jeito. E você ainda quer fazer algumas coisas hoje, amor? Algumas coisas aqui em casa? Estou pretendendo. O que você quer fazer aí? Fala aí, o que você quer fazer? Amassar algumas partes que ficou faltando. E vamos ver aí o que vai dar mais para fazer. É, passar massa corrida. É, porque tem minha família, ele não gosta de ficar parado, não. Entendeu? Como ele está de férias, ele gosta de fazer alguma coisa. Ele não gosta de ficar só sentado no sofá ou parado, não. Ele gosta de estar fazendo alguma coisa. Ele gosta de se movimentar. Aí, por aqui, família, eu vou dar um giro aqui rápido. Que eu vou... Vamos ver o que ela está fazendo. Aqui, eu tenho que colocar um lençol aqui na cama. Eu higienizei hoje, né, amor? Dá um oi para a família. Eu higienizei aqui o colchão. Passei álcool. Passei vinagre, detergente. Aí, passei aqui no colchão. Aí, está secando ainda. Aí, depois que terminar de secar, eu vou colocar o lençol. Vou colocar uma coxa. Uma coxa bonita que eu tenho aqui. Aí, por enquanto, o Theo está aqui, né, amor? Dá um oi para a família, meu amor. O Theo está aqui como sempre, família. Novidade. Vendo desenho. Que a vida dele é essa. E a roupa dele, como que está? Aí. Acabou de comer uma bananinha, né, meu amor? Antes do almoço. Comer uma bananinha amassada, né, vida? Uma bananinha amassada, com um pouquinho de mucilão em cima. O pai dele deu para ele mucilão. Né, meu amor? Olha que coisa gostosa, família. Não sou gostoso. Não sou gostoso, família. Não pode, amor. Aí, família, avisa para a Theo que não pode... Por causa desse negócio de vírus. Não pode ficar colocando a mão na boca, meu filho. É a orientação da OMS. Não pode ficar colocando a mão na boca, nem no nariz, nem coçando o olho, nem no ouvido. Não pode. Não pode. Mas, família, mamãe já passou o álcool na mão dele. Né, meu amor? Higienizou, já passou o álcool ali no berço, no bracinho dele. E, principal, a proteção de Deus, né, minha vida? Para Deus guardar a nossa casa, a nossa família de todo mal. Né, coleção? Né, meu amor? Pergunta, família, como foi o domingo deles, amor? Seja mal educado, não, vida. Pergunta para eles assim. Família, como que foi o domingo de vocês? Porque o meu está ótimo. Eu estou terminando de ver um desenho que é repetido. Porque eu sempre vejo o mesmo desenho. Do Léo, o caminhão. Não se fale outra coisa nessa quarentena. Porque eu estou preocupado. Eu estou preocupado se vai tirar ou não o Léo caminhão. Porque não pode tirar o Léo caminhão da televisão. Eu tenho que assistir aqui, mas desenho, vou. Isso é brincadeira, né? Família, eu vou ficar por aqui, tá? Família, aqui eu guardo a roupa de Theo. E está uma bagunça. Tá vendo? Porque eu sempre arrumo, mas na hora da pressa, eu acabo bagunçando tudo de novo. Aí eu vou arrumar essa aqui e vou colocar as roupas que eu passei. Mas provavelmente não vou conseguir mostrar para vocês não, porque o Theo está aqui chorando. Eu vou ter que dar uma parada aqui. Meu marido ali está ocupado também me ajudando. Limpando ali a casa, limpando o chão. Ele está varrendo ali, não sei se ele vai passar pano. E vou organizar aqui. E se eu conseguir organizar se o Theo deixar, eu já mostro para vocês aqui tudo organizado. Família. Porque não dá não, está muita bagunça. Já volto. Família, impossível. Vou mostrar para vocês arrumando aqui o guarda-roupa de Theo. Porque se o Theo deixasse, né, família? Mas não deixo, tá vendo? Coloquei ele aqui no andador, estou segurando com o pé. Porque toda hora ele quer mexer aqui no guarda-roupa. Porque enquanto eu estava arrumando, vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Fazer um tour rápido. Não está como eu queria, porque Theo não deixou. Mas, quando você está melhor do que estava, tá vendo? Isso aqui, já falei para vocês várias vezes em outro vídeo. Esse lado de cá, é as coisas que eu separei para doar. Infelizmente, agora mesmo com o coronavírus, que não tem como ficar saindo de casa. Não teve como eu dar para a pessoa que eu prometi dar. Aí aqui, família, eu separei o shortinho de Theo, de usar em casa. As camisetas e a camisa de manga. Ali, tem as fraldinhas de boca dele. Aqui, a tampinha que é o ali de baixo da cama. Tem que pegar. Aqui, as meinhas de Theo também, que eu gosto de passar também a meia dele. Então, é isso, família. É, já consegui, graças a Deus, consegui aqui arrumar. E por aqui, na sala, meu marido já colocou o tapete para lá, para tirar a poeira. Já varreu aqui a casa. E a casa está ali terminando de me ajudar, família, a limpar a casa. Aí, por enquanto, é só isso. Família, vocês estão servidos? A gente vai almoçar aqui, tá? Eu vou colocar aqui limão no peixinho, né, amor? Fala com a família aí. Pergunta se eles querem, se eles aceitam. Aí, nós estamos aqui, família. Direto agora, estreando aqui o balcão que meu marido fez. Porque, não é porque meu marido não, mas é inteligente, hein? Ele sabe fazer várias coisas em casa, assim. É até bom, né, que economiza para você pagar para ninguém, para fazer nada. É, você vira nos 30. É, você vira nos 30. É, porque ninguém... Família, aí, estamos aí, ó, depois do almoço. Olha o que o pai de Theo está aprontando com ele. Veja bem, olha a bagunça. E Theo adora. Olha que abraço gostoso, família. Que bebê deu no papai, hein? Olha. No meio da brincadeira, o bebê abaixou o papai, né? Essa coisa gostosa. É quase grande, sozinho. É, mamãe está aqui deitada no sofá um pouco. Aí, papai está brincando, está dançando, filho, hein? Isso, ó. Está vendo bagunça, amor? Adora, família, brincar com o pai dele. Adora, nunca vi. É o sapo, Lu. Ele está levantando e abaixando. É sapo? Sozinho, ó. É bagunça, sozinho, né? É. É esperto. Ele é muito esperto, família. Mas eu sei que ele está feliz da vida, família. Está na quarentena, com o pai dele, aproveitando o domingão. Que é coisa melhor, né? Ih, o pé dele. É muito baguncelo, né? Uma criança é muito baguncelo, família. É muito baguncelo, família. Vrum, 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 vrum. Família, antes de encerrar o vídeo, falei para vocês que ia colocar aqui uma coxa na cama. Eu acabei colocando aqui um edredom que eu tenho. Parece até um lençolzinho. Aqui é um travesseirinho que eu coloquei. O bebê está mimindo, está vendo? Coloquei ele para mimir agora, à tarde. Enquanto o pai dele está lá no banheiro. Está lá emmaçando algumas paredinhas lá do banheiro. Está emboçando. Uma coisa assim. Família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não tem como gravar mais para vocês. Porque aqui na rua está tendo um barulho aqui de som. Deu uma paradinha rapidinho. Aí eu voltei aqui para gravar para vocês, para finalizar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar com seus amigos aí. Assistir o vídeo até o final. Não pular o vídeo. Vai ajudar muito no crescimento do canal. Família, deixar o like aí. Inscrever aqui embaixo no canal. E ativar o sino de notificações para receber novos vídeos. Família, até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.